Em cima do palco é bom demais, né? Mas quando você chega de viagem, o ônibus encosta na sede. É uma deprê. Todo mundo pega seus transportezinhos, vai pra casa ver a família e você tá assim. Olha pra um lado e pro outro se vê sozinha. É ruim demais. É onde bate a bad mesmo. Mas, assim, eu chorava muito pra querer voltar pra casa. Pra desistir. Chorava, chorava. Porque, assim, na minha cabeça, todo mundo via suas famílias quando chegava lá e eu não. É o que eu falo pra galera assim, rapaz, em cima do palco é bom demais, né? Mas quando você chega de viagem, o ônibus encosta na sede. É uma deprê. Todo mundo pega seus transportezinhos, vai pra casa ver a família e você tá assim. Olha pra um lado e pro outro se vê sozinha. É ruim demais. É onde bate a bad mesmo. Mas hoje, assim, eu te falo, Arlindo, graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas boas perto de mim. Sempre. Sempre colocou pessoas boas. Não me deixava sozinha nenhum instante. Nenhum minuto. Só pra dormir mesmo. Na hora que eu acordava, já começava. E aí, tá fazendo o quê? Vamos embora fazer alguma coisa? Era assim. Mas a saudade da minha família era grande demais. Era constante. Eu vou... Eu me vejo aqui na minha memória, eu vou falar, que aqui é assim, a gente se lembra e fala. Dada as devidas proporções, que eu, assim, eu sempre... Eu já falei isso aqui várias vezes, que eu admiro quem... Quem sai de perto da família, quem sai da sua cidade, do seu estado, pra buscar o sonho, né? Que a gente sabe que passa por muitas dificuldades e eu sempre convivi com essas pessoas, assim, de fora, que vinha, que eram sozinhos, assim, não, só sou eu. Minha família de lá, eu vim pra cá pra me cantar, pra me tocar, pra me dançar, sei lá, que era o sonho da pessoa, né? E, assim, eu entendo, dadas as devidas proporções, eu entendo, eu vou dizer, quando eu moro aqui na Messejana, eu tocava no painel, lá na Calcaia, presta atenção, o comparativo que eu vou fazer aqui. Eu chegava, a gente chegava de madrugada e quem morava perto, você vai entender que eu morando na Messejana era como se eu morasse em outro estado. É longe, é longe, né? Aí, a gente chegava de madrugada e o pessoal ia pra casa, porque eu morava perto. E eu tinha que esperar amanhecer pra pegar o primeiro ônibus pra poder vir aqui pra Messejana. E, assim, por muitas vezes, a gente amanhecia, eu amanhecia sol lá na sede, né? Amanhecia, eu tinha que chegar, o pessoal ia pra casa, eu ia dormir dentro do ônibus, eu ia dormir dentro do ônibus e esperar amanhecer pra poder ir pra casa. Nossa. Aí, eu me acordava, assim, com aquela cara, muitas vezes, de ressaca, né? Aquele negocinho, eu olhava pra um lado e pro outro, ninguém, já todo mundo pra casa, eu digo, meu Deus do céu, que eu ainda vou... Aí, eu pegaria e ia dar um... Mandar, não calou o medo. Aí, chegar em casa era nove horas, oito horas da manhã. Imagine quem não tem essa opção de demorar pra chegar em casa, que não chega de jeito nenhum. O lugar que tem que ficar é aquele dali mesmo. Tu é doido. Pois tá aí, Dani, pois tá aí que eu gostei dessa observação. A primeira vez que eu penso sobre isso, assim, é a comparação de você ver as pessoas indo pra casa, pras suas famílias e você não poder fazer isso. Até hoje, quando eu voltei pro sacode, até hoje, quando eu chego em casa, eu fico... Nossa, como é que tá lá na minha casa e tal? Não tem coisa melhor do mundo que você tá perto de pessoas que você ama, né? Então, eu tenho isso muito de mim. Eu sempre pensei, nossa, todo mundo vai pra casa e eu vou ficar sozinha. Aí, quando volta pra viajar, todo mundo com energia, né, a bateria carregada e tudo, e a gente continua. Quando a gente quer... Quando a gente quer realizar um sonho, seguir aquele sonho, a gente tem que ser muito forte. Muito forte. Superar as emoções, que não é fácil. Quando é vontade de chorar, chora mesmo. Eu sou assim. Quando eu tô com vontade de chorar, eu choro. Às vezes, eu fico quietinha na minha. Tu se esconde pra chorar ou tu... Não, eu choro não. Não tô nem vendo não. Quando eu tô com vontade, eu choro mesmo. Igual o meu primeiro show com o sacode, quando eu voltei, foi... Acho que foi na cidade do Whindersson Nunes, que eu não lembro o nome. Eu chorei. Porque eu senti a emoção, que é... que é estar de volta, meu Deus. Eu perdi esse tempo todinho podendo estar fazendo o que eu amo aqui. Que é aqui. Eu chorei. Eu não guardo, não. Eu choro mesmo. Mas tu chorou em cima do palco? Chorei. Caiu uma lágrimazinha. Mas conseguiu cantar ou engasgou? Consegui. Consegui, de boa. Porque quando a pessoa chora, engasga... Consegui. Ah, vou e trava, né? Não, consegui, de boa. Já teve várias, várias, várias situações que no palco eu fiquei bem emocionada e chorei. São Luís também. E voltando lá pro... Pra moleca. Teve alguma... Qual foi, assim, o momento mais difícil que tu disse assim, não, isso aqui... Eu vou voltar pra casa. Eu vou voltar pra minha família. Eu não aguento mais, não. Teve algum momento assim? Teve. Foi algumas situações que eu passei, né? Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você pra assistir o episódio completo clicando aqui em cima. Aqui embaixo você assiste outro corte. Se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima e segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu.